Nosso diretor, temos condições de falar com a Mari Verdam já? Será que ela nos ouve? Isso, tá lá! É com você Mari! Fala, Fernando Moraes, muito bom dia pra você, bom dia também pra nossa audiência do TVC Agora. Olha, sexta-feira é o dia oficial do TVC Empresa. Eu estou aqui na Avenida Eloy Chaves com a David Alexandria de Souza. Eu estou aqui na Tietê Materiais de Construção, na Tietê Shop, tá? Tietê Shop Materiais de Construção. E por aqui você sabe que a gente vai conhecer a loja, tem muita promoção por aqui também, tem novidades. Vou pedir aqui pro nosso cinegrafista Rosildo Moura mostrar os caiaques, porque nós já vamos falar de pesca também, que são acessórios que vocês vão encontrar aqui na Tietê Shop Material de Construção. E olha, eu estou chegando aqui com o Charles, ele que vai acompanhar a gente, vai apresentar a loja, e também tem presente, mas já já a gente fala sobre isso, né, Charles? Muito bom dia, seja bem-vindo ao TVC Agora. Obrigado. Vamos conhecer a loja, gente? Vamos lá, Charles. Olha, o pessoal que está em casa acompanhando, o pessoal que está na rua, porque nós estamos também na Cultura FM 106,5. Então, assim, Tietê Shop de Material de Construção, aqui encontra o quê? Do início ao fim da obra, é isso mesmo? Exatamente. Nós começamos, temos toda a linha básica, né, do material de construção, do principal, que é o material de construção, que é cimento, bloco, ferro, areia, temos tudo, até o acabamento, que seja tinta, vaso, gabinete, pia, tudo. Que bacana. E tinta, quais são as marcas que vocês trabalham aqui? No momento, estamos trabalhando com a Cia Color, Luxe Color e Prudencor. Olha aí, gente. Então, vocês encontram tintas, vasos, pisos. E aí, eu estava entrando aqui, estava falando para o pessoal que encontra até acessórios para pesca. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Mari, nós temos vara de pescar, linha de pesca, caiaques. Uma novidade está chegando para nós, caiaques também da Hidropolares. Que bacana. Charles, e quem vem aqui na Tietê Shop, né, quem vem conhecer os clientes, como que funciona a forma de pagamento de vocês? Como que é? Ó, agora, atualmente, estamos parcelando até em 12 sem juros. Só que nós temos uma forma de pagamento também, que é até em 18 vezes, com uma taxa pequenininha. 18 vezes. Então, 12 vezes sem juros e 18 vezes, né, que talvez o cliente também precise de uma quantidade maior de parcelas, ajuda também. Isso mesmo. E, Charles, me fala uma coisa. Estou falando aqui para o pessoal, né, cheguei já falando de promoção, porque a nossa audiência merece, os seus clientes também merecem promoção e brindes, não é mesmo? Então, o que você tem de brinde hoje para nós aqui na Tietê Shop Materiais de Construção? Olha aqui, ó, essas lindas torneiras gourmet, tá? Pode escolher qualquer cor que nós tivemos em estoque. Branca, cinza, rosa, preta, azul, verde, qualquer uma nós vamos estar dando de brinde aí para os nossos clientes. Gente, e essa torneira não é qualquer torneira, não. Por favor, pode pegar aí uma delas para a gente, Charles, para a gente mostrar. É uma torneira de inox, é isso mesmo? Inox e siliconada na ponta. Aqui ela é bica móvel, ó, ela regula a pressão da água aqui na ponta, tá bom? Aqui, ó. E olha, essa é na cor vermelha, gente. Tem aqui também a preta, a rosa e a azul. Bom, me conhecendo, né, Fernando Moraes, você sabe que a rosa, se eu fosse ganhar, eu já ia levar a rosa para casa. Mas, olha, gente, para participar desse sorteio aqui da Tietê Shop Materiais de Construção, é muito fácil. Fala para o pessoal WhatsApp, você vai mandar assim, ó, eu quero essa torneira, Tietê Shop Materiais de Construção, eu quero essa torneira. Para o telefone... 3522-4080. Fácil, né? 3522-4080. Já salva aí no seu celular, se você está acompanhando a gente pela Cultura FM, está dirigindo para o carro e salva. 3522-4080. 3522-4080, gente, Rosildo Moraes, mostra aqui mais uma vez para o pessoal de casa as cores e olha a qualidade dessa torneira. É uma das torneiras que mais saem aqui, né, Charles? Com certeza, hoje é sim. Hoje é uma das que mais saem aqui na Tietê Shop Materiais de Construção. Mas agora vamos falar de promoção? Vamos lá. Vamos falar de promoção, ó, só lembrando aqui o pessoal que está aí ouvindo, participando, chegou no TVC agora, agora. Então, salva o WhatsApp, manda TVC Shop Materiais de Construção. Eu quero essa torneira. 3522-4080, é isso mesmo? Isso mesmo. Bom, já já a gente repete o telefone para vocês, mas agora a gente vai falar de promoção. Porque aqui você encontra tudo, do início ao final aí da sua obra, da sua reforma, reforma da sua casa, da sua empresa. E aqui tem promoção. Vamos mostrar. Vamos lá, Mari. Vamos começar por onde, Charles? Gabinete. Gabinete. Olha, e essa promoção vai até quando, Charles? Ó, ela vai até durar os estoques, tá? Até durar os estoques. Temos mais umas 5, 6 unidades dele, tá? Por 399 parcelada, tem 6 vezes sem juros. O que? Não acredito. Repete pra gente. Gabinete, Rorato, apenas o gabinete, tá, gente? Gabinete Rorato, 399,90 em 6 vezes sem juros. E olha, gente, tem duas portas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Duas portas pra vocês, tá vendo? Ó, são 3 gavetas. Então, tá compensando, tá valendo a pena. Aqui na Tietê Shop, materiais de construção. Qual que é o valor mesmo, Charles? 399,99. 399,99. Dá pra levar pra casa, dá pra levar pra casa. O que mais que nós temos aqui? Vamos ver vaso. Vaso, olha, você que tá aí fazendo aquela reforma no banheiro, ou também tá na construção, né? Tá fazendo o acabamento, não sabe qual modelo você ainda quer, que tem vários modelos. E esse que tá na promoção, meus amigos, olha só. Esse aqui, pode falar, Charles, é pra levar, né? É pra levar, com certeza. Linha Quadra Luxo, tá, da Onix, por apenas 499,99. Ele tá fora da oferta, sai por 600 reais. Estamos tirando mais de 100 reais nele. Olha aí, gente. Então, olha, compensa, vale a pena. Vem aqui, conhece a Tietê Shop, materiais de construção. Fala com o pessoal. Aqui tem uma equipe qualificada pra te atender, uma equipe super atenciosa. O Charles vai estar aqui, o Juninho também vai estar aqui. Então, venha, venha conferir. E olha, tem piso. Vamos mostrar um pouquinho dos pisos pro pessoal? Vamos aqui mostrar? Olha, diversas cores, tamanhos, olha, detalhes. Charles, fala pra gente. Você tem antiderrapante aqui também? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha, antiderrapante, gente. Tanto pra área, quanto pra banheiro. Qual que é o tamanho desse, Charles? Esse é um piso 58 por 58, bold, tá, na promoção, 27,99, até em 5, sem juros. Olha essa cor, gente. Lembra uma madeira, né? É isso mesmo, né? Isso, amadeirado. O amadeirado. Olha, Fernando Moraes, eu ainda, assim, já tenho a minha casa, né? Graças a Deus. Mas a gente sempre quer dar aquela modificada, quer fazer aquela troca de alguma coisa, né, Charles? Então, daqui a pouco eu tô chegando aí, tá? Daqui a pouco eu tô chegando aí. Mas eu vou dar mais uma olhadinha aqui. Lembrando, gente, que tem todos os acessórios pra sua reforma, construção. Tem mangueira, tem piso, tem tinta, tem gabinete de banheiro também. Tem tudo aqui na Tietê Shop, materiais de construção. Agora, você que tá aí, tá acompanhando, tem uma torneira pra você. Tem uma torneira giratória. Diversas cores pra você levar pra sua casa. Vamos lá mostrar pro pessoal também, porque, olha, essa torneira eu vou pegar a rosa pra mostrar pro pessoal, tá bom, Charles? Vamos lá, vamos lá. Ó, a gente tá chegando aqui. Tem torneira, a gente vai mostrar a torneira. E você que vai pescar, tem vários acessórios. Inclusive, Rosildo Moura, ó, pode pegar aqui, que eu já encontrei pra me proteger do sol. Ó, me proteger do sol. Eu que sou uma pessoa que adora pescar aqui na nossa Três Lagoas, né, no nosso Mato Grosso do Sul. Já tô aqui pronta, viu, Fernando Moraes? Pode passar aqui que você encontra esse chapéu também. Festa Julina, dá pra levar também, tá? Vamos mostrar a torneira, Charles. Olha só, gente. Vou pegar a rosa. Porque, né, Rosildo? Minha cara, né? O que você acha, Rosildo? Sim. A câmera balança ou não? Gente, essa é a rosa, mas você pode levar a preta, a azul e a vermelha aqui na Tietê Shop, materiais de construção, que fica na Eloy Chaves. Qual que é o número aqui? 1293. 1293. Não tem erro, gente. Todo mundo sabe onde fica. Fernando Moraes, vai daí e passa o telefone pro pessoal também, o WhatsApp, mandar aqui pra galera da Tietê Shop pra levar essa torneira de brinde. Gente, você pode presentear alguém também, viu? Você ganhou, você pode presentear. Eu ia me presentear. Um beijo pra você, Fernando Moraes, 35224080. Charles, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. E qualquer coisa, vem pra Tietê. Vem pra Tietê Shop, materiais de construção. Fernando. 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 Obrigado.